Então vamos ver na aula de hoje como que a ideia de Fono se manifesta na determinação do calor específico de sólidos. Antes, vamos ver o que esperar de uma descrição clássica desse problema. Então, na descrição clássica, nós podemos fazer uso da lei de equipartição de energia, do teorema de equipartição da energia, que diz que cada termo quadrático do Hamiltoniano contribui com a energia média com 1 meio de Kt, onde cai a constante de Boltz. Mas vamos ver de onde vem isso. Se eu tenho um sistema de osciladores desacoplados, eu posso escrever a energia como um termo cinético para cada oscilador, 1π² sobre 2m para cada i, mais um termo de energia potencial elástica, que vai ser 1 meio de KQi². O de K, então vai ser o mΩ2. Então, quando eu tenho que estudar a energia média a uma certa temperatura T, eu faço uso, tanto na descrição clássica como na descrição quântica, do ensemble canônico. Que é um ensemble que vai ser responsável por gerar configurações à temperatura constante. Nesse ensemble canônico, então, para um sistema clássico, eu vou calcular a energia média como integral, uma série de integrais em todos os graus de liberdade. O que é um grau de liberdade? São todas as maneiras que eu tenho de variar a energia do sistema. Eu posso variar a energia do sistema aqui mudando o P e mudando o Q. Mas eu faço isso, classicamente, de forma contínua. Porque P é uma variável contínua e Q também é uma variável contínua. Então, eu tenho uma série de integrais em dp1, etc., até dpn, em todos os Q também. Então, de dq1, etc., dt, dqn, da energia e elevada a menos beta e E, dividido pela função partição do ensemble canônico, que é justamente essa série de integrais em todos os p's e em todos os Q's, de E elevado a menos beta e E. Aí, notem o seguinte, essa energia, quando eu substituir aqui a energia de um estado, quer dizer, de uma configuração do meu sistema, quer dizer, um certo valor de pi e um certo valor de qi, eu vou ter, na verdade, uma série de termos quadráticos para serem avaliados. E eu posso avaliar as integrais de maneira simples, e esse é o teorema da equipartição da energia. O resultado disso é que cada termo quadrático contribui com um meio de kt. Então, no meu exemplo, quando eu colocar essa energia aqui, eu vou ter seis termos quadráticos para cada partícula, porque eu tenho P1, PX, PY, PZ, QX, QY, QZ, porque eu tenho um sistema em três dimensões. Só que cada conjunto desse de seis existe para cada átomo. Então, eu tenho seis N termos quadráticos no newtoniano. E cada um vai contribuir com um meio de kt. Então, a energia média vai ser 3N kt. E para calcular o calor específico, eu posso fazer um 1 sobre N du médio dt. E isso vai me dar 3K, que é um valor constante. Então, eu tenho uma dependência trivial com a temperatura. Quer dizer, não tem dependência com a temperatura. Essa é a chamada lei de Toulon e Petit. Então, a essência da descrição clássica reside nas integrais que eu fiz para calcular a energia média, que pressupõe uma variação contínua das minhas variáveis, de P1 a PN e de Q1 a QN. É isso que a gente tem que ter em mente para fazer o paralelo agora com a descrição quântica. Então, vamos tentar pensar em uma descrição quântica, fazendo primeiro uma avaliação de tudo que a gente fez até aqui para as vibrações e que nos levou ao conceito de fônus. Então, vamos ver o que a gente tinha estudado, para ver onde a gente vai introduzir essa modificação. Bom, então eu tinha oscilações acopladas em termos dos meus operadores PI e QI, que eu tinha introduzido. Aí eu fiz uma transformada de Fourier para escrever isso em termos de novas variáveis, que eu chamei de PK e QK. E o resultado disso foi o desacoplamento dessas oscilações. Então, eu tinha oscilações desacopladas. Em termos dessas oscilações desacopladas, então, eu podia escrever um Hamiltoniano como uma soma de Hamiltonianos para cada modo, e cada um desses Hamiltonianos era um tipo de oscilador harmônico. Então, a energia do meu sistema passava a ser um somatório em K de H barra ômega K, NK, mais 1 meio. Então, de onde veio isso? Veio do processo de quantização, quando eu introduzi operadores de criação e aniquilação, aqueles operadores de descida e de subida, que foram responsáveis pela quantização do problema. Eu vou introduzir um... Aqui eu vou omitir muitas vezes o K como um vetor, só para não carregar a anotação. Mas eu vou introduzir um outro índice aqui, que é o S, porque a gente tinha feito as coisas para um ramo só. E esse S vai ser o número de ramos. Então, eu tinha algo assim, né? Mas se fosse para o sistema, para o ômega em função de K, que era um modo acústico, né? Mas se eu tenho três dimensões, eu vou ter três ramos. Então, eu vou ter mais ramos óticos também. Então, eu vou indexar esses ramos por um índice que eu vou chamar de S. Então, eu tenho que somar sobre eles também, porque eles fazem parte do meu espectro. Eu tenho um ômega para cada K e para cada S. Então, fica... Essa energia é o resultado da nossa análise. Então, a interpretação disso, que é que foi importante, nos levou ao conceito de Fono. A interpretação disso foi que eu tinha excitações no meu sistema que eram caracterizadas por esse NKS, que daria o número de excitações. em cada frequência ômega KS. Como eu poderia excitar qualquer número N para uma certa frequência, essas excitações são do tipo Bose-Einstein. Então, eu lembro que eu tenho um número de ocupação médio dado pela distribuição de Bowles, que é 1 sobre EH barra ômega KS dividido por KT menos 1. Então, o 1 sobre KT é o que eu venho chamando ali em cima de beta. 1 sobre KT. Mas a gente pode chegar naturalmente nesse N se a gente calcula a energia média levando em conta essa expressão da energia para o sistema de osciladores desacoplados. Então, essas excitações a gente está chamando de fônus. O fônus é uma excitação então desse campo de vibrações mecânicas. Então, um fônus seria uma excitação desse campo N igual a 1 para uma certa frequência. Seria um fônus de frequência K no ramo S. Então, essa era a nossa ideia. Então, como que a gente faz aquele mesmo esquema que a gente tinha clássico para calcular a energia média? Ora, é muito parecido só que agora aquelas variáveis contínuas passam a ser variáveis discretas da seguinte forma. Eu calculo a energia então vou colocar aqui como cálculo da energia média. Essa energia média ela vai vir como 1 sobre o volume um somatório em I de EI a energia de um estado o fator E elevado a menos beta EI beta é 1 sobre KT então esse vem da função partição do ensamblo canônico que eu vou escrever aqui embaixo que é o somatório em I de E elevado a menos beta EI. Então, notem o paralelo com o que eu tinha classicamente. Classicamente, eu ia calcular essa energia média usando integrais em DP, etc. DQ também de um E E elevado a menos beta E dividido por umas integrais em DP DQ de E elevado a menos beta E. Qual que é a diferença? A diferença é que a quantização do problema leva a substituir as integrais por somatórias. E a expressão da energia que vai entrar aqui não é a expressão clássica mas vai vir do meu sistema quantizado de osciladores desacoplados. Então, a energia que eu tenho para esse sistema de osciladores desacoplados. Então, a quantização é que vai fazer a diferença. Mas a técnica é a mesma, né? Porque é um problema de achar uma energia média e uma certa temperatura T que vem, então, de uma aplicação do ensamblo canônico na mecânica estatística. Simplesmente, a descrição que muda de clássico para quântico. Então, essa é a conta que vai levar ao resultado ou à dependência não trivial do calor específico com a temperatura. Eu vou mostrar uns passos rapidamente aqui porque tem uns truquezinhos para fazer essa conta e é importante só a gente pensar uma vez como fazer. Eu vou definir uma função auxiliar que vai ser 1 sobre V logaritmo do somatório em I de E elevado a menos beta I. Então, por que eu defino isso? Porque eu posso gerar essa energia média acima simplesmente fazendo a derivada de F em relação a beta. Porque notem que se eu fizer essa derivada eu vou jogar isso aqui para o denominador porque eu tenho a função logaritmo. Então, já tenho o denominador. Pronto. E a derivada aqui em cima em relação a beta vai ser, na verdade, menos dF d beta vai ser justamente fazer o EI cair e aí eu gero um numerador. Então, se eu analisar essa função se eu escrever bem essa função F e depois derivar eu já chego na energia média. Então, eu vou trabalhar com essa função F. Então, para calcular a função F eu tenho que avaliar a seguinte quantidade. Somatório em I de E elevado a menos beta. É isso aqui que eu vou querer abrir agora. E aí? Quem que é o EI? Então, vai ser o somatório eu substituo a expressão quântica para ele em NK em S de NKS mais 1 meio H barra ωKS Então, é elevado a menos beta EI. É isso aqui que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar da mecânica estatística é como fazer essa soma de argumentos aqui na exponencial. Eu transformo isso num produtório. Então, eu faço um produtório em K S em S do somatório de NKS que vai de zero a infinito de E elevado a menos beta NKS NKS mais 1 meio de H barra ωKS Notem aqui que a única coisa que foi feita foi rearranjar a maneira de fazer esse somatório transformando num produtório de um somatório em NKS de zero a infinito. É idêntico. É só rearranjar os termos e escrever esse somatório duplo aqui de uma outra forma. Tem um somatório fora e um no argumento. O do argumento vira um produtório pelas propriedades da função exponencial. E aí, eu consigo obter novamente todos os termos que eu tinha antes se eu somar agora essa exponencial com N indo de zero a infinito. basicamente é isso. Então, para fazer essa conta, eu deixo o produtório aqui do lado de fora em K S e ponho em evidência o E elevado a menos beta H barra H barra H barra H barra KS sobre 2 que aparece ali na minha conta. Conheço o meio H barra ω KS menos beta e isso vai ser 1 mais então, eu já coloquei uma parte aqui em evidência e eu tenho a outra que está somando sobre N KS então, o primeiro termo é 1 o segundo termo porque é elevado a 0 o segundo termo é elevado a menos beta H barra ω KS porque é com N igual a 1 o outro termo é elevado a menos 2 beta H barra ω KS porque é o N igual a 2 e assim sucessivamente. Ora, aqui nesse parênteses eu tenho algo como 1 mais X mais X2 etc. Se eu lembro de definir o X como E elevado a menos beta H barra ω KS acontece que essa soma vai me dar aquela série que a gente conhece bem que converge para 1 dividido por 1 menos X para módulo de X menor que 1 que é o caso. Então eu tenho a minha meu resultado para F já escrito de uma maneira melhor que vai ser F é 1 sobre V logaritmo dessa coisa que eu avaliei. Essa coisa que eu avaliei é o produtório de E elevado a menos beta H barra ω KS sobre 2 que tinha ficado em evidência coloco aqui e esse 1 menos X agora entra aqui embaixo é 1 menos quem que é o X isso aqui elevado a menos beta H barra ω KS então essa é a maneira de eu avaliar essa função F e eu posso ainda tirar esse produtório de dentro do argumento do logaritmo transformando isso em uma soma de logaritmos então isso vai ser 1 sobre V o somatório em KS de logaritmos que é E elevado a elevado a menos beta H barra ω KS sobre 2 dividido por 1 menos E elevado a menos beta H barra ω KS bom isso é uma coisa importante a gente chegou numa expressão bem fechadinha para o F e aí tudo que eu tenho a fazer agora é a derivada disso em relação a beta agora ficou tranquilo de fazer então essa parte eu vou pular só para não fazer uma conta muito grande aqui mas é só derivar isso então é muito simples 1 sobre o que está aqui de tudo porque é a função logaritma e depois eu derivo esse quociente usando a regra do quociente então isso vai me levar a o médio que era justamente identificado com meu menos df db e isso então vai ser igual a 1 sobre v somatório em ks h barra ômega ks que multiplica 1 sobre e elevado a beta h barra ômega ks menos 1 fecha mais 1 meio fechar esse parênteses aqui ora olha a forma desse o médio esse o médio é exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês no início dessa discussão eu posso escrevê-lo como um h barra ômega ks que multiplica um nks médio mais 1 meio onde onde esse nks agora é identificado com essa razão que vem a ser a distribuição de bols ou seja dá um número médio de partículas para uma certa frequência ômega ks para um sistema de partículas ou quase partículas que obedecem a distribuição de bols aqui isso sai naturalmente no cálculo da energia média então esse é o resultado então finalmente a gente pode juntar tudo escrevendo assim olha a energia do meu sistema vai ser uma energia de equilíbrio mais 1 sobre v essa contribuição que vem das vibrações somatório em ks de 1 meio de h barra ômega ks que é esse termo que vem aqui do 1 meio mais o termo esse sim é importante na hora de fazer a derivada porque carrega a dependência temporal somatório em ks de h barra ômega ks dividido por e elevado a beta h barra ômega ks menos 1 é esse termo que aparece aqui no n n vezes h barra ômega ks tudo bem agora o que eu tenho que fazer é um du dt e agora eu vou ter uma contribuição não trivial para essa derivada porque o t aparece aqui no beta beta igual a 1 sobre kt então tem que fazer essa conta tem que fazer essa derivada eu vou deixar isso para analisar via limites de alta temperatura e baixa temperatura na próxima parte mas eu vou adiantando que isso vai reproduzir o comportamento não trivial de cv em relação a t consistente consistente com o experimento e consistente com a lei de Toulon e Petit que era uma constante no limite de temperatura alta então é algo que vai fazer vai fazer isso aqui assintoticamente ele vai chegar na lei de Toulon e Petit quando o regime clássico começar a ficar consistente com uma descrição quando o regime clássico quântico não for tão importante quer dizer quando a descrição quântica não for tão relevante para o problema quando então o limite clássico for atingido que é temperaturas mais altas então aí vai chegar perto então esse seria o comportamento do calor específico quanto a temperatura e a importância da introdução de fônomos então eu repito a parte essencial dessa situação aqui é calcular energia média no ensamblo canônico então isso é feito tanto na descrição clássica quanto na descrição quântica no entanto na descrição clássica você tem as variáveis contínuas e isso pode ser feito de uma vez por todas através do teorema de partição da energia que vai atribuir um meio de kt a cada grau de liberdade quadrático do Hamiltoniano o que dá um calor específico constante se você substitui os somatórios por as integrais por somatórios e a expressão clássica da energia para a energia quantizada e aplica um ensamblo canônico você chega numa energia média com uma dependência não trivial com a temperatura e cuja derivada com a temperatura dá o comportamento do calor específico experimental então vou parar aqui e a gente continua depois na segunda parte que é analisar regimes de alta e baixa temperatura e introduzir os modelos de Debaix e Einstein e o seguinte Obrigado.